Música Vem com a gente Pega e dança Dançando Mexendo Fazendo movimento Prepara Não para Tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Cipa tem balão Cipa tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Joguei pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar No rave ou uma pimenta Quero ver descer Até o pai cansar Você quer Oh Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho Cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vem jogando esse Até já toma Bem Tenta Então Tenta 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 Oh 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 I mean I mean I'm amused Every time you look at me That way For what else Oh Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mena no mês Eu separei, larguei Minha seta elevada Minha seta youngest Minha seta Minha seta Hypém Algeria R.I.M.I.B. R.I.M.I.B. Eu tô bandida, vem comigo, eu tô bandida Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, lupem de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa? E bate forte, a gata quer jogar E na 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 E aí gente, então o ano desse canal lindo e maravilhoso que a gente tem Queria agradecer muito quem tá com nós aqui todo esse tempo E vocês viram aí na retrospectiva que não foi muito fácil Que a gente gravou muitos vídeos legais E é isso, estamos cantando um ano hoje Então a gente agradece de coração a todo mundo que passou esse um aninho aí junto com a gente Nos acompanhando e assistindo os nossos vídeos Nosso muito obrigado de coração Foi que nem a Ashley falou, foi um ano bem trabalhoso A gente fez muita coisa E a gente agradece muito vocês por isso E aí então hoje para a gente fazer nosso dia ainda mais especial A gente recebeu esse bolo que a Zuhouse preparou pra nós com muito carinho Maravilhoso Lindo, maravilhoso gente Olha que coisa mais linda E em comemoração também então a esse um ano de canal A gente fez em parceria com o fotógrafo Marcos A gente fez algumas fotos com eles E a gente gravou tudo pra vocês A gente fez um mini vlog E a gente vai deixar aí pra vocês, tá? Então a gente vai passar aí pra vocês depois, certo? Então, gente, brigadão por tudo Beijo! Tchau! 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 para cima ou para baixo? Olha, eu digo para a família, a gente vai conseguir. Pode ser. Vai, quando quiser. Eu consigo por esse prêmio. E até já. Licença. ... ... ... Eu possobrar. E ai, que você acha que tem uma cabine? Não cabe muito frente? Aquele é que vai ser um gigante. Você vai parecer um gigantesco. Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já trocou agora de roupa, colocamos essa de botão para tirar umas fotos bem contemporâneas e já vai terminar. Oi? Tchau, tchau. Ele foi muito legal, gente. Com certeza eu indico e com certeza a Ashley também indica o trabalho dele. É Marcos Wagner PH. A gente vai deixar o nome dele aqui embaixo para vocês. Gente, ele é muito show, quebrou super o gelo, as fotos fluíram, a gente teve muita ideia. Acho que ficou bem legal. E é isso, então a gente finaliza o vlog dessa forma. Espero que vocês tenham curtido então esse vídeo aí todo, né? A gente fez três coisas um pouco diferentes assim, mas para ter um vídeo bem legal para vocês. E é isso, gente. Obrigada novamente por estarem com a gente nesse um ano de canal. Muito obrigada, gente. Beijo.